Faltam apenas 10 minutos para o fim do jogo. O placar ainda está em 0 a 0. Legal! É o matador! Aqui! Eu tô livre! Toca pra mim, Biers! Shakes e Joe Canhota estavam livres! Parece que o El Matador está competindo pela bola com os próprios colegas de time. Esse comportamento egoísta pode custar mais que alguns gols para a sua equipe. É o Matador Fora do Time. Versão Brasileira DPN Santos. Estamos entrando nos acréscimos! É o Matador! Aqui, cara! O primeiro que marcar, leva os pontos da partida. O El Matador deixou o Shakes falando sozinho! E nem deu bola pra ele, literalmente! Aí, cara! Você tem que pensar mais no time e menos em si mesmo! Tá louco? Eu só tô pensando em marcar gols! Por que você tá sendo tão fominha? Eu? Você tá louco? Isso vai custar o jogo pra gente! Cara, se eu não consigo marcar gol, quem aqui vai conseguir? Como é que é? Que papo é esse? E a bola passa pelos dois atacantes! Se liga, El Matador! Presta atenção! Os Super Strikers estão lavando roupa suja em campo! Agora vamos falar sobre o mau desempenho dos Super Strikers, liderado por El Matador. O Hydra vai torcer pra que a má fase continue em Strike Land, esperando conquistar mais três pontos no campeonato. Esperando? Do jeito que eles jogaram! Tenho certeza que levaremos os três pontos pra casa! Shakes! Hã? No meu escritório! Agora! Aí, por que ele tá bravo com o Shakes? O cabeção do El Matador está atrapalhando todo mundo! Não podemos vencer assim! Eu só tô fazendo o meu melhor! Cara, hoje o seu melhor foi horrível! Uhum! Todo o nosso ataque ficou perdidinho por causa do seu jogo horroroso de hoje! Uhum! Olha aqui! Não dá pra jogar com você se você ficar complicando a minha vida a todo jogo! Quero que você e o Shakes façam uma coisa! Hã? Vocês vão fazer uma viagem! Vocês vão conhecer um amigo meu! Quê? É pra onde? Milão? Paris? Nova Iorque? Não! Para a Solinésia! Legal! Ele estraga tudo e ainda ganha uma viagem pelo mundo! Mas, professor, eu estou... Isto não é uma negociação! O Hydra vai torcer para que a má fase continue em Strike Land! E aí, já chegamos? Não! Esperando? Do jeito que eles jogaram! Tenho certeza que levaremos os três pontos pra casa! E aí, já chegamos? Não! O que tem de tão especial nesta Solinésia? Por que será que o professor quer tanto que a gente vá pra lá? Solinésia é o lar do Shinlon! Ah! Agora tudo faz sentido! Vamos para a Solinésia encontrar um Shinlon, o amigo do professor! Você tem que colocar o Hermatador de volta nos eixos! Super-Estrecas! Ouvimos dizer que são jogadores de futebol famosos! Não esqueçam! O futebol foi banido da Solinésia! Não tentem fazer nenhuma graça! Obrigado, senhor! A gente veio aqui pra jogar... Obrigado, senhores policiais! Ah, o que é? O que é? E o professor disse que o Shinlon também é proibido pra estrangeiros! Nossa, que legal! A gente vai ficar aqui? Não! Vamos ficar com os moradores locais! Você ficou louco, amigo! Isso fede! Não! Isso fede! E aí, já chegamos? Jesus booster! Isso fede! Uou! Oh! Shinlon! Você é o Shakes? Você quer um autógrafo? Eu sou o Shakes E eu sou... Eu sou o Kim Sim Sigam-me É um antigo jogo de bola da Solinésia Os jogadores passam a bola em círculo Fazem movimentos incríveis Mas tem que manter a bola no ar Ah, a gente veio até aqui Pra aprender um joguinho com uma bolinha de junco O Shinlon tem apenas três regras Só isso? Quando vocês dominarem as regras Os Superstrikas serão um time melhor Olha, eu vou tentar não humilhar você, Shakes Ah, o Shinlon não é uma competição O time compete apenas consigo mesmo Pra fazer jogadas melhores e jogar por mais tempo Eu sou um craque Eu faço grandes jogadas Eu jogaria pra sempre E sozinho O professor te disse pra ajudá-lo Uhum Sabe, o jogo parece bem difícil Acho melhor a gente ir embora pra não passar vergonha Ah, você ficou louco? Talvez seja difícil pra você, mas não pra mim Primeira regra Ficar de prontidão A bola pode ir para o seu lado a qualquer momento Ah, que coisa mais sem graça Aí vai ela Tá, tá legal, Shakes Eu vou me concentrar agora Está tudo bem A segunda regra é a comunicação Mande uma mensagem no passe Ahá, gol Ha, ha Dê seu passe E a mensagem era Marque o gol Ha, ha O professor disse que a situação era ruim Mas ela é bem pior do que eu pensava Nem me fala Ahá, estão jogando o Shinlon Nós dissemos nada de Shinlon pra estrangeiros Nós os avisamos Agora tem que ir pra casa Ai Espera Qual é a terceira regra? O que é isso? É fácil demais Então a viagem não terminou como o planejado Não Fomos expulsos antes de aprender tudo o que era necessário O jogo contra a Hydra é amanhã E o El Matador fez com que todo o time ficasse contra ele Ele vai conquistar o time de volta Fomos pro outro lado do mundo Pra um país estranho Pra jogar futebol sem gols E fomos expulsos pela polícia Espero que o ajude a descobrir como Caso contrário Ele vai ficar no banco Ah, que? Eu sei que o Shinlon pode me ajudar Mas eu só não sei como Lembre-se do que o monge falou pra você A gente não vai conseguir isso sem aquele monge Por que todo mundo tá querendo pegar a minha mochila hoje? Primeiro o monge, agora você É o Matador O Kim colocou os papiros na sua mochila Vem logo Vamos encontrar o pessoal Vocês estão mostrando as lembrancinhas, não é? Vai, mostra aí, irmão A gente... Tá ligado que vocês fizeram uma super viagem Por isso, nós fomos pra Solinésia Três papiros As três regras do Shinlon Nossa! Show de bola! Estes são os desenhos originais dos monges da Solinésia Podemos ensinar pra vocês A primeira regra é ficar de prontidão A bola pode ir pro seu lado a qualquer momento Isso foi o que o monge de verdade ensinou pra gente E eu vou ensinar pra vocês A segunda regra é mandar uma mensagem com o passe Escrever alguma coisa na bola? Seja claro sobre a direção pra onde vai mandá-la Então não é pra escrever na bola Não escreva na bola! Maravilha! E agora a minha regra preferida A terceira Você tem uma chance Faça valer a pena A ideia é jogar o melhor futebol E fazer jogadas cada vez melhores Hum... Não há tempo melhor que o presente Onde é que você descolou esse gingado? Que legal! Nossa, bela jogada, Shakes Parece um dançarino de break Viu só? É isso que acontece quando todo mundo está em sintonia Falou Tá tudo legal aqui enquanto jogamos o Shinlon Mas o El Matador fica totalmente diferente na frente da torcida Disse tudo É dia de jogo, Strikler E esta partida contra o Hydra está causando um fuso E o mais importante Foram levantadas várias questões em relação aos atacantes dos Super Strikas A gente deve torcer para que eles estejam mais concentrados para essa partida Caso contrário, o Hydra vai levar os pontos pra casa Como esperávamos, a viagem ajudou muito, professor O El Matador parecia um profissional de Shinlon durante o treino Vamos esperar que sim Espere e verá Se ele não jogar bem hoje Ele vai para o banco E vai passar um bom tempo lá O El Matador O El Matador, e aí? Acorda, cara! Hoje eu quero ver vocês perderem feio! Eu tenho que marcar muitos gols para permanecer no time E deixar meus torcedores contentes comigo E aí, cara? Tá pronto para jogar no estilo Shinlon? Isso é futebol, Shakes Não é Shinlon Eu tenho que jogar muito e ser rápido E pegar muitas bolas para mostrar ao professor Que ainda sou o cara certo para fazer gols pelos Strikas Ah, não! Eu sei que o professor vai gostar disto aqui Parece que o El Matador não aprendeu nada desde o último jogo A zaga dos Super Strikas vai ter muito trabalho pela frente se isso continuar assim Irmão, não vai esquecer do estilo Shinlon só porque a torcida está indo à loucura, viu? Tomara que ele perceba que está errado El Matador parte para cima da zaga E chuta pra fora! Mas o que é que é isso? É o Matador Quando um time é entrosado como este Um único jogador desconcentrado acaba com o esquema todo O Capitão Strong perde a bola Gol do Hydra Os Super Strikas não conseguem um bom entrosamento hoje Está 1 a 0 para o Hydra Mas a sensação é de que os Super Strikas estão levando uma lavada Um jogador do Hydra ficou caído no chão depois da última jogada El Matador Por que você está tentando chutar pra gol toda vez que pega na bola? Marcar gols é o que me torna importante para o nosso time Não! Jogar em equipe é o que torna você importante para o time Não se esqueça do que a gente aprendeu Foi mal Olha, o jogo ainda não acabou Mas temos que ajudar uns aos outros Somos um time ou não? Super Strikas no 3 1, 2, 3 Super Strikas! Olha, é só falar o que você quer que eu faço para o nosso time Ah, aí sim! O Jake está começando a mostrar o que está... Isso mesmo! Olha, ele está começando uma jogada inédita! Fique de prontidão A bola pode ir para o seu lado a qualquer momento Mande uma mensagem com o passe Você tem uma chance Aproveite! É um matador Os Super Strikas empatam o jogo! Na multidão vai a loucura total! Mas os Super Strikas querem mais! ARun Do para o Seca Um gol lendário do Capitão dos Strikers! Bem nos últimos minutos do jogo! E como não passe de mágica, os Superstrikers arrancam uma vitória em um jogo que parecia que ia acabar em derrota. Lamento muito, professor. Eu não marquei nenhum gol. Nós jogamos como um time e nós vencemos. E é isso que importa. Eu continuo sendo um Superstrikers? Hum... Mas é claro que sim! E aí, Shakes? De onde veio aquela incrível formação em círculo? Veio da Solinésia. So... o quê? Foi ideia do professor, é claro. De quem mais? É... Bom, então é isso aí. Vamos voltar para o estúdio. Solinésia? Ah, é isso! O XINLON! Temos mais uma coisa para fazer. Para onde a gente vai agora, Shakes? Devolver os papiros para o nosso amigo da Solinésia. Vamos ver o XIN de novo? É KIN! XIN? Ah, vai. Deixo. Por quê? Desta vez, será que podemos não jogar XINLON, Shakes? Tá bom. Lê um país que é para arrastar! E para Joe Canhota! Shanks está livre! O Shanks foi derrubado! Foi forte demais para o árbitro! Os Superstrikers vão jogar duas partidas importantes em breve. Contra Paul Metier e depois contra o Invencível Knight. Dá para perceber a tensão no rosto do técnico! Isso não é nada bom! O jovem atacante perde o gol e o técnico não ficou nem um pouco feliz! O que é isto? Poderia ser... É isso mesmo, Mac! Um chute perfeito! E que gol! Apenas dois minutos do fim da partida! Professor! Olha, o técnico caiu, Mac! O quê? Professor! Superstrikers! Lobo em pele de professor. Versão brasileira DPN Santos. Muito obrigado por se inscrever para ser técnico do meu time, Sr. Krakowski. Mas não sei se tem as características certas para treinar um time da Superliga. Ahm... Olha... Além disso, o Invencível United não precisa de um técnico neste momento. Um inesperado problema de saúde vai deixar o Superstrikers sem seu técnico nas próximas duas semanas. Quem será que vai comandar o Superstrikers nas próximas duas partidas contra o Palmentieri e o Invencível United? Espera. Pensando bem, acho que tem um trabalho para o senhor. Treinar o Invencível United seria como realizar um sonho. Não. O trabalho que lhe ofereço é com o Superstrikers. O quê? O senhor vai trabalhar para mim. Pode ganhar muito dinheiro. Só precisa garantir que os Superstrikers joguem muito mal no nosso confronto. Hospital St. Luke's. Então, o que você acha? É, o currículo não é ruim, mas... Eu disse para ficar em repouso absoluto. Oi! Sem estresse. Eu estava falando com... Repouso absoluto significa repouso absoluto. Sem estresse significa sem estresse. Entendido? Você tem que esquecer o trabalho, esquecer os Superstrikers e você precisa comer alguma coisa. Eu não consigo. Eu não consigo. Você consegue. E vai. É, o currículo não é ruim. Vocês ouviram, professor? Vamos chamar esse tal de Krakowski para cá. É. Se o professor acha que ele é bom. É isso aí, Muralha. O professor falou é lei. Tá legal. Vamos mandá-lo entrar. Então, este é o lendário centro de treinamento secreto dos Superstrikers? Faz anos que eu não vejo uma máquina dessas. Sério? É uma máquina novinha em folha que inventamos. É chamada de Esteira da Bola. Sim, claro, claro. Agora, isto aqui eu nunca vi. Acho que podemos começar, certo? Você conhece o pessoal. Muralha, Grande Boa, Nortxiao, El Matador, El Matador, Léo Faísca, Joe Canhota e Shakes. Nós vamos derrotar o Palmentieri através da organização. Bom, primeiro, coloquem isto aqui. As agas juntam, meio de campo junto e assim por diante. E eu achava os métodos do professor estranhos. Meu Matador, espera! Professor, gostaria de falar com o senhor sobre o treino. Fale! Não quero desrespeitá-lo. Mas eu acho que isso não seja o melhor para o nosso esquema tático. Sério? É o que você acha? Não parece certo, professor. O que não parece certo é você questionar as minhas decisões. Se vocês não confiam em mim, por que estou treinando o seu time? Vocês vão obedecer sem questionar e ponto final! Professor, tem alguma coisa errada com esse Krakowski. Cheques. Cheques. Técnicos diferentes têm métodos diferentes. Tem que confiar no Krakowski e ficar aberto a novas ideias. Mas ele não entende o nosso esquema tático. Às vezes, as técnicas mais estranhas dão os melhores resultados em campo. Você tem razão. Obrigado, professor. Se vocês jogarem da maneira do Krakowski, podem perder para o Palmentieri e ir para o Invencível United. Você está certo, Paulo. Vai ver, a gente devia dar uma chance para ele. De repente, o cara é legal. E então? Está tudo saindo como planejado. Ótimo. Nossa tática vai garantir que os Superstrikas fracassem. Eles vão perder para o Palmentieri amanhã. E depois, para o Invencível United. E o troféu da Superliga será meu. Mas hoje, Superstrikas estão usando uma tática muito estranha contra o Palmentieri. Mantenham sua posição. Não destruam a nossa formação. Vamos com calma, Sr. Krakowski. Não precisamos de outro técnico no hospital. E o grande bom faz uma bala defesa. Não teremos a menor chance contra o Invencível United se jogarmos assim. Então manda a bola lá para o Shanks! Parece que o técnico substituto não sabe bem o que faz. Não mesmo. E agora o Palmentieri tem a posse de bola. Será que eles vão conseguir tirar vantagem desta tática bizarra dos Superstrikas? Os zagueiros do Superstrikas não estão se ajudando. Isso é loucura pura! Eu estou achando difícil de acreditar que esse é o time favorito para levar o título este ano. Estou me sentindo tão relaxado. Os Superstrikas perdem para o Palmentieri por 2 a 0! Se os Strikas quiserem se manter na corrida pelo título da Superliga, o Krakowski tem que se preparar melhor para o jogo contra o Invencível United. Olha, gente, está tudo bem. Essas coisas acontecem. Não foi tão ruim assim. Parecíamos amadores no jogo de hoje. Rapazes, como seu novo técnico, eu prometo que vamos fazer com que o nosso novo estilo de jogo funcione antes de enfrentarmos o Invencível United. Bom, então ele vai ter que funcionar amanhã. Ah, não. O treino de amanhã está cancelado. Vocês jogaram muito hoje. Precisam de um descanso. Eu não sei o que você está tramando, mas eu vou descobrir. E aí, Sheiks. Jogo duro, hein? É. Olha, eu acho que é hora de fazer uma investigação. Estou ouvindo. Parece que o Krakowski quer que a gente perca. Precisamos descobrir por quê. Aham. Consiga provas disso e leve para o professor. Nenhum trabalho é grande demais para o detetive Paulo! Paulão, a gente está sem tempo. Hoje é dia do jogo. Fala que você descobriu alguma coisa. Ah, Sheiks. Eu estou na cola do Krakowski há dois dias. Ele está limpo, cara. Espera um pouquinho aí. Sheiks, eu já te ligo. Ótimo trabalho. Quero que faça com que os Super Strikas joguem tão mal hoje quanto no último jogo. E a gente vai vencer. Com certeza. Peguei. Seu pequeno traço de volta. Até que é macio. O barulho veio daqui. Caramba. Os bandidos. Vou levar isso para o professor. E é dia de jogo em Strike Land. Todo mundo quer saber se os Super Strikas estão prontos para enfrentar seu velho adversário, o invencível United. Meu plano funcionou perfeitamente. O Krakowski conseguiu destruir todo o esquema tático dos Super Strikas. Hoje a gente vai vencer. Com certeza. Vamos esperar que o Krakowski tenha um novo plano para o time ou para o Brasil. Tá legal, gente. É isto. Chegou a hora do grande jogo. Na última partida não fomos tão bem. Portanto, desta vez, sigam o plano. Caso contrário... Huh? Hehehehe. Huh? Huh? Ah! Oh! Aham! Oh! Oh! Os Supertrikas parecem mais com uma bandinha do que com um time de futebol em campo! Volte para a sua posição! Tá vendo? Você estaria ali se não houvesse quebrado a formação! Eles estão muito perto! Manda a bola pro outro lado! Uma bola direta incrível dos Supertrikas! E o Invencível do Lighter inaugura o placar 1 a 0! Rasta mágico! Se você sair da posição novamente, vou substituir você! O Krakowski tá fazendo com que a gente perca o jogo! Já saquei, cara! E também saquei como acabar com isso! Ei! Eu tenho certeza de que não vou fazer nenhuma cirurgia! Ah, claro! Sou eu, professor! O Paulo! O Shakes disse que eu tinha que trazer isso pra você urgente! O Shakes estava certo! Se eles jogarem com esse esquema maluco hoje, o Invencível United vai destruí-los! Ah, tem alguma coisa no meu rosto? São as novas jogadas e informações para o time! Leve isso para o Rasta Mágico imediatamente! Nossa temporada depende disso! Pode deixar, professor! Superstrikas! O Detetive Paulo está a caminho pra salvar o dia! Espera! Espera! Até vi! O jogo! Eu sei que é um jogo importante! E você está se comportando tão bem! Que mal poderia fazer assistir ao jogo? Ei! Abram esta porta agora! Estamos tentando, professor! É! Então! Parece que ela emperrou! Deixem-me entrar! Olá! O que você quer? Nada! Eu só estou aqui pra fazer uma entrega! Uma entrega? Isso é ridículo! Um presentinho do professor! Por que o meu está todo manchado? O shake estava certo o tempo todo! O Krakowski está trabalhando para o Invencível United! Não vamos mais fazer as jogadas do Krakowski! O time tem que jogar da nossa maneira! O estilo Superstrikas! Um! Dois! Três! Superstrikas! Pessoal! Tem um pequeno filminho que eu quero mostrar pra todo mundo! Desculpa aquilo, professor! Aí, bicho! A porta estava emperrada! Não se preocupe! Eu disse pra eles manterem a formação! Mantenham-se no esquema! Mantenham-se no esquema! Ou estou ferrado! Quero dizer, estamos ferrados! Saia daí! Eles finalmente estão jogando como um time que eu conheço! Com muita habilidade e garra! Gol! Os Superstrikas marcam o seu primeiro gol! Eles precisam de mais um para o empate e dois para garantir a vitória! O que quer que o técnico Krakowski tenha dito a eles durante o intervalo está funcionando! É isso aí! Mas por que vocês não tentam... Tá, tá, professor! Sem problema! Fiquem unidos! E sigam o seu coração! Não dá pra seguir o meu coração com o Krakowski por perto! Mas talvez... Dá um tempo aqui, pessoal! Porque... O professor vai surtar agora! O que vocês estão fazendo? Eu disse... Treinador! Saia do campo! Sherex! O que você está fazendo? O que? Não! De jeito nenhum! Eu só estava... Você pode assistir da arquibancada, professor! Não é sempre que um técnico é expulso, Mac! Não! A última vez foi em... A olha já faz muito tempo! Shanks passa para Joe Canhota! Agora é do nosso jeito! Gol! E com esta jogada, Shanks coloca os Super Strikers de volta na frente! Os Super Strikers fazem 3 a 2 no jogo! Você está despedido! Espera um pouco! Tem alguma coisa aparecendo lá no telão! O técnico substituto dos Super Strikers na verdade estava trabalhando para o Invencível United! É isso? Que escândalo! Que reviravolta incrível! Não conseguiríamos ser o nosso professor! Eu achei que o esquema do Krakowski não estava funcionando! Ah, não! O Krakowski não! O mérito é seu! É Tchau! Eu sou! Eu sou! Eu sou!